Refogando leis da década de 70. É o que os vereadores do Rio fazem ao longo desta semana em que as emendas do plano diretor são analisadas. Hoje eles se reuniram novamente. Bem, e vai ser assim pelo menos até a próxima sexta-feira. Tudo para garantir que o assunto seja votado ainda este ano. Dedicados a emitir um parecer conjunto às mais de 1.200 emendas ao projeto de lei complementar 44 de 2021, os vereadores que integram as comissões do plano diretor, justiça e redação e finanças, orçamento e fiscalização financeira continuam se reunindo. 740 propostas já foram verificadas. A gente espera que essa semana termine todo esse trabalho das emendas, um trabalho muito árduo, desde já. Agradecer a toda a dedicação da equipe nossa de assessoria da Câmara, os vereadores que estão participando de forma mais ativa em relação a essas análises e tem sido desgastante, mas ao mesmo tempo gratificante de saber que a gente está trabalhando pela cidade. Dois encontros foram inteiramente destinados às proposições sobre os instrumentos urbanos a serem permitidos pelos próximos 10 anos. Vereadores, especialistas e representantes da sociedade civil opinaram principalmente sobre a outorga onerosa, que é o direito de se construir sobre um terreno na cidade. Nesta terça-feira, os parlamentares avaliaram as sugestões referentes ao título 4, que aborda o parcelamento do solo. Vamos partir para a próxima etapa, que é o parcelamento e a parte de uso e ocupação do solo. Então são dois títulos também da maior importância. A gente está revogando leis da década de 70 para conseguir colocar agora leis mais atualizadas, uma forma mais atualizada no plano diretor. As reuniões serão realizadas até o final desta semana, para que a votação do novo plano diretor do Rio de Janeiro ocorra ainda em 2023. A política urbana e ambiental do município é revista a cada década. Já são quase dois anos e meio de discussões entre debates em plenário e audiências públicas territoriais com participação popular. A gente tem o privilégio de estar nessa legislatura, podendo fazer essa revisão e contribuindo ainda mais para melhorar a nossa cidade.